Santa Rita do Pardo está em festa, comemorando a 23ª Festa da Padroeira, Santa Rita de Cássia, e também a Festa do Peão. É uma festa muito importante, é tradição no nosso município, a população não vê a hora de chegar esse mês para ter essa festa, nós recebemos visitantes de todos os municípios da região, até do estado de São Paulo. O município tem cerca de 8 mil habitantes, mas no dia da padroeira, moradores da cidade e também da área rural lotam a missa, que dá benção às rosas e veículos na Igreja Matriz. É uma benção muito importante para a nossa cidade, que é uma festividade muito boa, e é isso daí, é uma coisa que a gente busca é Jesus. Cada fiel leva para sua casa uma rosa, que foi abençoada durante a missa, e depois é a hora de dar a benção a todos os veículos do município. Bom, para nós, a gente aguarda o ano todo para essa festa, a região em si já se habituou em vir a essa festa. Para nós é uma expectativa maravilhosa, a nossa padroeira de coração, Santa Rita, a gente fica muito feliz com esse dia. É um dia muito importante, né, que é a nossa padroeira, Santa Rita do Pardo, e é onde nós nos reunimos durante o mês todo para estar homenageando Santa Rita. Este padre fala da importância desse ato religioso. Bom, primeiro, celebrar o dia do padroeiro, a igreja, podemos dizer que é um momento de, uma injeção de ânimo, né, para o pessoal. Nós temos um padroeiro porque nós acreditamos na intercessão daquele santo, e aqui em especial Santa Rita de Cássia, que é considerada a santa das causas impossíveis. Na vigésima terceira festa da padroeira, também acontece a tradicional festa do peão, com a prova do laço, montaria profissional e shows sertanejo. O cuidado com o preparo da tradicional carne de sol começa já na hora de cortar e salgar as carnes, que serão preparadas. Um dos responsáveis pela preparação conta que a técnica pertence à família. Ele aprendeu com um tio. Tem o meu tio também, o Alício, que faz, prepara, e aí vai passando de um para o outro, vai sempre tendo alguém que prepara essa carne aqui. Ele também explicou que não existe segredo para o preparo de uma boa carne de sol, mas dá algumas dicas de como preparar um dos pratos mais tradicionais da região. Tem que ser uma carne boa, uma carne de qualidade, né? E você saber o preparar, o cortar ela, e o tempero do sal, que é para poder dar o sabor da nossa carne, sumato-grossense mesmo. Nesta preparação, Nidio usou cortes de contrafilé e lagarto, mas contou que outros tipos de carnes também podem ser usados. Todas as carnes você pode fazê-la carne de sol, só que tem as melhores, que fica mais macia. O lagarto redondo, ele é uma carne muito boa, só que quando a pessoa for assar, ele não pode deixar passar do ponto que ele resseca, fica uma carne dura. E o contrafilé já é uma carne mais macia, ela já não tem tanta ciência até para poder assar. Depois de manter ar e salgar, é hora de deixar a carne descansando um pouco, para manter o sabor e a tradição da famosa carne de sol, que é um dos pratos tradicionais da culinária santa-ritense. É pôr o sal, para deixar ela depois, ela na mesa, em torno de 40 minutos a uma hora, para depois estender ela no viveiro e dar o tempo correto de sol nela para poder assar. Esse especialista conta como assar e servir a carne, que depois de pronta, é bonita de ver, dá água na boca e dá gosto de saborear o prato que é servido à população local e também aos visitantes que prestigiam a festa da padroeira. Põe ela um pouco mais alta na churrasqueira, para poder não ficar muito próximo à brasa, para poder ela assar com o calor, mas não com lavareda ainda. E ela assa bem mais rápido que a outra carne comum. E o nosso programa especial sobre a caçulinha do Bolsão vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima semana e a gente se vê no próximo sábado. Até lá!